E aqui no Bom Demais Supermercados do Centro de Monteiro, você encontra tudo o que você procura para fazer suas compras. E aqui você concorre a uma Pop Ronda Zero na compra de apenas 6 unidades de refresco frisco, ganhando seu cupom para você preencher e depositar na nossa urna. E aqui na nossa loja você encontra uma variedade de setores, onde você vai estar encontrando tudo o que você procura. A exemplo do nosso açougue, que é repleto de carnes e cortes especiais. E no nosso setor de frios, você vai estar encontrando uma variedade em fatiados e embandejados. E aqui no nosso hortifruti 1 e 2, você consegue colocar a dieta em dias com produtos selecionados e de qualidade. E não esquece, toda segunda, quarta e sexta, nós recebemos reposição aqui na nossa loja. E aqui na nossa padaria você encontra verdadeiras delícias, tanto em salgados como em tortas. E aqui nós aceitamos encomendas, além de desfrutar daquele delicioso e crocante pão francês e o cafezinho da nossa padaria. E aqui no nosso setor 5, você encontra os produtos de laticínios e também a nossa adega. E sem contar que aqui no nosso supermercado você encontra o nosso setor pet, com uma variedade de produtos para o seu animalzinho. E aqui no nosso setor de magazine, você encontra toda uma variedade em produtos para você dar uma repaginada aí na sua casa. E com o melhor, nas compras a partir de 100 reais aqui no setor de magazine, você divide até 6 vezes no cartão de crédito. E aqui no nosso setor de magazine, você encontra o nosso setor de magazine, você encontra o nosso setor de magazine. E aqui no nosso setor de magazine, você encontra o nosso setor de magazine. E aqui no nosso setor de magazine, você encontra o nosso setor de magazine. E aqui no nosso setor de magazine, você encontra o nosso setor de magazine, você encontra o nosso setor de magazine. E aqui no nosso setor de magazine, você encontra o nosso setor de magazine. Marabá. E aqui no nosso setor de magazine, você encontra o nosso setor de magazine. Mas eu não sou não, eu tenho sentimento Ele vai ver Ele se enganou comigo Se ele estiver pensando que ele vai fazer o que quiser comigo Ele vai ver Não sou tão sem dono não Quero nem saber Ele me aguarde Ele só me aguarde O que é dele está bem guardado Não, não tem nada não Ele me aguarde Ele vai ver o que é que eu vou fazer O que é dele está bem guardado Bem guardado O que é ele Até que fim eu achei a senhora Já cansei a senhora hoje Todo canto aqui na fazenda Tu não vem não, que eu já não estou boa não Hoje eu estou virada no zurubu de Caetano Ave Maria, dona Doura Por que a senhora que tanta brabeza desce comigo O que foi que aconteceu Nada, nada, nada Pergunta a Marabá Deixa aquele homem para lá Eu já falei para a senhora Eu tenho meu coração cheio de amor para dar a senhora E a senhora é só Marabá, Marabá, Marabá Vá dar aquela sua madrinha peidona Vá Vá e me esqueça Eu estou todo burrito, passando por dentro de minhas canelas Todo arranhado desse mato Não sei porque o senhor foi me inventar de jogar a bola O senhor nunca jogou a bola Não, não Está todo torolinho daí Toda torolinho A bola foi aquela limpa de mato que eu fiz hoje bem cedo Já sei corró o canto mais limpo, não é? Já sei corró o canto mais limpo do mundo Ele não pode sair mais do lado daquela mulher não Depois que aquela mulher chegou lá Eu só queria que Marabá tomasse um destino Eu ainda estou aturando ela porque ele dá um dinheirinho Toda semana, mas estou já tentado para correr Ah, depois me dê a minha parte Como é a história? Me dê a minha parte Aqui é a sua parte, eu vou dar a parte Quem mandou na minha casa é eu, Janildo Já basta eu me estofino com aquela raça de cobra Porque nem teu menino ele deixa eu ver Teu menino não vem para cá Teu menino passa a semana lá Deixa eu te falar da família dela Deixa eu te falar da família dela É, tu acha bom Aí ela pode falar da família da gente É, porque você não sabe se comportar Não tem educação É, gente de multista Pai te criou, Janildo Para tu casar com gente de procedência E eu não casei Com o povo que não faz nem questão da tua família, bola Não faz nem questão da tua família Olha, para você ver Quando eu chegar em casa, eu vou tomar um banho Botar essa blusa nova e vou montar ela Vai, não é? E para aproveitar o embalo Você me deu o dinheiro do leite da fralda Aqui o dinheiro do leite Aqui o dinheiro da fralda Eu vou tomar um banho Só vindo na hora, ela me deu na cadeira A pensão Eu também, eu não mandei ela fazer fim, mas você O senhor me deu na cadeira Bom, eu vou já Eu vou já Segura Depois que tu conhecesse essa mulher Tu não obedece mais a ninguém É tu e esse jumento Mas eu, você, eu obedece eu Você não tem paciência com eu, mas não? Com o passado, tem uma camisa nova Oi, comprei Coisa linda, gastando dinheiro à toa Tanta camisa que o pai tinha aí, que era de vôo Mas essa não tem, tem uma rasgada lá Bora Olha Vai O outro deve estar deitado Parecendo uma mariposa Adorando aquela estalta de cera Que eu vou dar todo em coro Por que o senhor não arruma namorada? Para deixar a vida dos outros? Eu vou querer arrumar Como é a história? É Como é repetir a conversinha Para você deixar a vida dos outros Aqui Aqui a namorada Eu vou estar gastando direto Já basta o que eu gasto com coro e tudo Eu vou arrumar O senhor tem a inveja Eu tenho inveja O senhor tem inveja Tem inveja Tem inveja de nós beijar na boca O senhor nunca beijar na boca Vai beijar na boca do cururu Vai beijar na boca do saco O senhor tem inveja Vai dizer a coro Vai dizer a coro Vai dizer a coro Volta aqui Eu não estou dizendo Que ele está com capiroto Eita meu filho Se pai fosse vivo Ele estava com a cara no chão Viu? A sorte desse povo É porque eu Sou carne de pescoço Venha para cá meu filho O bichinho não comeu nada hoje Fique quieto também Genildo Cadê coro Eu vou pegar coro hoje Genildo Genildo Faça de compra Genildo Oi Não está de ouvir Eu que amar não Eu estou aqui Mulher de folha Espera aí Genildo Ai minha nossa senhora A gente chama ele de um canto Depois ele vai para outro Genildo Onde é que tu está? Eu vou aí Está me fazendo beber Pensando que eu sou algum cachorro Mas tu está fazendo Quando eu falar com teu negócio Ave mulher sem coração Passou o dia todo de roda Atrás dela Ela me recebe Quatro pedras na mão Vendo aí Se é que é interesseiro Gosta de quem tem dinheiro Se eu tivesse condições A senhora me dava pelo menos Assim um cheiro Um abraço Mas só ia atrás de marabá Marabá O que é que ele fez? Lhe expulsou Eu queria que a senhora Tivesse um homem que nem eu Trabalhador Honesto Não gosto de nada De ninguém Trabalho direitinho Meus irmãos Tudo gostam de eu Vai Vaza daqui Pera de me aperrear Vai Agora eu não volto aqui mais não Desculpe Dona Dorinha Desculpe pela minha incomodação Que eu incomodei a senhora Tu ainda está aqui Tem uma coisa Papai dizia que eu era Pio de cadeia Eu vou arrumar o nome dele O nome dos ganhos Que é um sobrenome de peso Tá vendo Dona Dorinha Como o marabá deixa a senhora Neivosa Dona Dorinha Não chore não A senhora me deixou muito triste também Dona Dorinha Não chore não Marabá não tem coração não Não chore não Dona Dorinha Se acalme Se acalme Eu vou fazer uma garapinha Para a senhora Viu Não se aperreio não Viu Tenha fé Se a senhora não tiver fé Em marabá Tem em mim Eu vou fazer uma garapinha Para a senhora Tá certo Fica aí Fica Falar nisso Cadê a minha toalha Não sei onde eu botei Vou pegar Cheguei lá para curar E esse é lá de baixo da perna Que eu estou indo agora as pessoas Oi O que é a minha toalha? Vim O que é a minha toalha? Botou ali no iPad Que é modo de enxugar o cachorro Ele enxugou o cachorro Enxugar o cachorro Com a minha toalha E o que é que tem? Aqui ninguém tem nojo de ninguém não E meu cachorro é vacinado Mas menina Mas quer ser mais limpo Do que do fim Deus me livre Vou me deitar dois minutos Porque Tudo de genio que pega É me extorquindo Atrás de dinheiro Tudo quanto faz Dinheiro, 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 dinheiro Eu não vento mais não Não vento nada Que essa cama Eu quero saber Quem for já deve ter vendido O colchão da cama Só pode ter sido Ave Maria E na hora Pegar uma chanha Aqui deitado Ai Eita Dona Dora Já dormiu Dona Dora Trouxe sua carapa Dona Dora Dona Dora Posso me deitar aí Má senhora A senhora sabe Quem fala Concentra Eu não vou Dar garapa Ela agora não Ela tá muito abalada Deitar aqui Má bichinha Dona Dora Eu quero Cachorro Tu tá fazendo o que aí Eu quero Mola aqui Cachorro Tá em casa Dona Dora Que eu deixei Ela aqui Agora Fui fazer uma garapa Pra vizinha Eu vou Dar uma Dona Dora Tu tá fazendo o que aí Na cama Que eu sei Tá Que que é Que é Dona Dora Eu te mato Tô focado Que eu sei Que eu sei Você fez o que com Dona Dora Que é a dola Que é a dola Vem cachorro Eu te pego Acorrou Eita gota Tá gelada a água Eu não vou tomar banho Não vou tomar banho Eu vou lavar Só meus pés Hoje eu vou tomar banho Nesse frio todo Pra pegar um resfriado Eu não vou Eu não vou Aqui Só o grudinho Das unhas Tudinho Só meus pés Só Eita Dona Tô escova boa Viu Pra escovar os dedos Não tem palha não Viu Beleza Oi Tu não viste minha escova não De escovar os dentes Vim não irmão Não vim não Viste minha escova não Não Vim não Já cacei por todo canto Eu não vim não A tua escova não irmão Só viste Eu desejava tudo Tu não sabe Não foi Corral que pegou não Não sei não Que diabos quer com minha escova Geneu? Cêsse que ia tomar um banho Já tomou banho Já irmão Já tomou banho Hoje eu vou te perguntar meu filho Diga logo Meu filho não viu Dona Dourinha por ai não? Dourinha? Sim Ó Corral Eu não vim não Corral Tendo de ser que eu caço ela Deixa eu olhar se ela está ali Corral tu segura aqui mami por favor Segura Eu venho agora Deixa eu ver se ela está ali Vai vai Se tu vê ela olha Se tu vê ela tu disse que eu estou esperando lá no curral dos bode Vai 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 Não apareceu Corral Que que tu está aí fazendo? Estás caçando chuva Fazendo assim Batendo continentes Ou é? Tu caçando uma pessoa Às vezes isso eu via Mas não acho que ele não está Corral Corral Que que tu está aí fazendo com minha escova? Corral Era genildo que estava com ela Que me entregou e mandou eu se mandar Era genildo do que? Era genildo rapaz Que que tu manda aprontando com minha escova? Eu? Eu não fiz nada não Foi genildo Ele disse que ia ali e voltava já Era genildo que estava com ela Não era com ela Pela voz Pela voz Pela voz Pela voz É o ratão de saco Pelo amor do ratão de saco Pelo amor do ratão de saco É toda hora É toda hora É toda hora É toda hora Eu vou coxar você Pelo amor de Deus Foi genildo que pegou Eu quero lá pegar você Ei que corpujão Mande um escova Mande um escova Uma corpujão da molesta dessa Eita meu Jesus Eita meu irmão Eita meu irmão Armalho Não pode ver nada né Tudo brigando Genildo bem que tu dissesse Ele estava com a minha escova Genildo Deixa de rir cachorro Eu ainda pego tudo e quebro de cacete Vim para essa escova Deixa de fazer cachorrada Cachorro E aí 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 Tá do mesmo jeito que eu gosto! Ai! Uma dose! Cuida! Tu quer ir mais eu, mimosa? Cuida disso que queres! Chega! 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 Ai, infeliz da desgraça! Chega! Peraí, eu vou me esconder um pouquinho! Chega! 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 Eita, rebanho de amarguiçoado! Essa família guemba! Roubou as melancias grandes tudinho! Só deixou essa cafofinha! Eu vou cobrir ela aqui para tirar o menos de cimento! Eita! Família para roubar! Meu Deus do céu! Não tem jeito mais nenhum! Eu vou cobrir o menos essa daqui! Essa cafofinha para fazer a cimento! Não tem jeito não! Rouba até pano de parede! Vou ver se ninguém rouba! Pô! Meu Deus do céu! Que família ladrona! Viu? Aí, para tirar o menos de cimento dessa cafofinha! Ainda bem que eu tenho tomado uma dose ainda! Porque... Se não... Eu não tinha escapado! Vamos ver se aquela miséria... Deixou a melancia! Ainda bem que aquela desgraça não viu mochina! Ainda bem que aquela desgraça não viu mochina! O que eu tenho? Eu cheguei! Cadê? Pensa quando eu ia achar! Ui papai cuida! Bora mamãe para casa! Bora 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 bora! Te amo! Com cana! Seria gostoso! Com cana! Com cana! Com cana! O que é? O que é? Eu vou estar postando no colher! Minha filha! Deixa o plano não chegar! Já vai me expulsando! Olha! Eu trouxei o dinheiro! Para comprar o leito do meu menino! Olha! Tá aqui! Eu posso entrar! Tomar por mais um copo d'água! Você pode vir pintado de ouro! Que eu não lhe quero demais! Desapareça da minha porta! Ó gente Janiel! Eu fiz o que dessa vez? Para você estar com raiva de eu nem pintado de olho! Você quer ver eu perto! Não! Alguma coisa aconteceu que eu não estou sabendo! Tu acha pouco! Tu só aparece aqui! Uma vez na semana! Tu faz tudo do que aqueles teus dois irmãos querem! Enquanto tu não decidiu o que tu quer da tua vida! Tu não aparece nem na minha porta! Vixe! Ó Janiel! Tu deixa eu ver pelo menos meu menino que eu estou com saudade dele! E entregar o dinheiro a você para comprar o leito! Deixa eu ver o meu menino! Deixa o dinheiro aí no ferrolho do portão! Que já já eu vou buscar! E você não vai ver menino! Coisa nenhuma! Enquanto você não se resolver! Suma da minha porta! Meu menino! Você vai deixar eu ver Janiel! Pelo amor de Deus! Deixa eu ver meu menino! Vai ser porque eu vi ele! Vai Janiel! Lá para esse portão para eu ver Janiel! Não! Não e não! Eu já disse a você! Suma da minha porta! Ela não quer deixar eu ver meu menino mais naqueles dois irmãos! Nem o dinheiro dela! Porque é pouco! Nem minha menina ela deixa eu ver! Mas quando eu chegar em casa eles vão ver! Eu vou estar naqueles dois... Terça-feira! Eu vou estar de cachete nele! Eu estou! É dona Dora! Tá vendo aí a senhora se acalmou! Se acalmou! Eu disse a senhora que tem gente que não compensa! A senhora dá o amor que a senhora tem! Agora enquanto isso eu fico correndo atrás da senhora! Ver se a senhora não está passando dificuldade! Ô dona Dora! Se a senhora quiser também eu posso cantar uma música! Porque eu fui ser esteiro! A senhora quiser escutar um Duda Baibosa! O Armando Silva! Se a senhora quiser um Josivan! É só! Gente de alta categoria! Cantor de alta categoria! Compositor! A senhora quer! Tem que falta mais que inventar! Não nada não! Eu queria mesmo que a senhora me desse um pouco do amor da senhora! Tanto que eu gosto da senhora! Entendeu? Ei lindresa do Brasil! O que é? O que é? Se eu pegar tu fumando dentro de casa! Eu te quebro no cacete cachorro! Quem eu fumando? Esse cigarro foi nós jogando um baralho! Eu botei no bolso do rapaz e trouxe! Você entendeu? Quero pegar! Fuma! Eu vou sacudir no mato! Pisar de pé! Isso! Que eu quero tu fumando aqui! Pode sacudir que não é meu! Pode sacudir! Toma atitude de homem! Quem eu? Sim! Parece que tem esse irmão mande de irmã de tu! Toma atitude de caba macho! Quem eu? Sim! Toma atitude de homem de caba macho! Caba mais frouxo e tu! Tem o irmão mande de irmã de tu! Se eu! Se eu botar a brigada de fora! A barguia abre né? Não! Toma atitude de homem! Com o isqueiro né? O isqueiro daqui de casa! Por isso que eu cacei! A senhora! A senhora! Não se preocupe não! Que eu vou botar a brigada de fora! E vou lá mostrar quem é o macho dessa casa agora! Hum! A senhora vai ver! É o que? É o que você está dizendo aí? Você ainda além de fumar escondido! Ainda pegou o isqueiro daqui de casa! Eu vou dizer um negócio a você! Tudo seu é querendo mandar na vida minha de genio! Certo? Você tem que botar as coisas em seu lugar! Você é irmão mais velho mas você não manda em mim não! Eu mando! Eu mando em mim não! Não mando não! Por que que eu não mando? Vem! Pulo daí pra cá! Pulo pra cá você! Venha você! Venha você! Eu vou fazer a conversa minha! Você não é o carbo mate! Você é a conversa minha boa, não tem quem é? Vem pra cá! Vem para cá! O que eu quero mostrar você que foi eu! Vamos! 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 A interessante! Vamos lá corram! Ahãô! Columbus! Dangerco supermar! What do you got you? english! That you'd tell me what I wanted to ask you! O que é que eu pego? A senhora tá vendo aí? Comigo é assim, é no cacete! Eu vou mostrar pra senhora como é que se coisa! Vem aqui, vem aqui! Não, não, não! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Socorro! Tudo que eu pego eu tô achando dinheiro Meu salário e o dinheiro dos meus irmãos Eu pego e dou tudo a ela Não deixe faltar nada Além do mais, ela não deixa eu ver meu menino E ainda ela quer dar meu Minha vida tá toda esbagachada Eu não quero mais já pedir nada Tudo que eu pego, tudo que eu pego eu tô a ela Tudo que eu pego já para eu não dar mais nada Eu não aguento mais nada Tudo por causa da que os meus irmãos Oh, Andoninha. Oh, Andoninha. Peraí, peraí. Calma. Calma. Eu mesmo que tu aqui bebezão, é Calma. Meu Deus que perna. Oxi! Calma, calma, calma. Oh, 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 oh. Peraí. Peraí, meu filho... Cadê, eu não quero mais não Escuta, você não é o primeiro que vai passar por isso, eu já passei várias vezes, mais de três vezes, tá? Relaxa, calma, calma, serenidade dessa hora, eu já passei por isso, não foi nem uma, nem duas, três vezes, várias vezes, calma, 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 ó. E, 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 vo, 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 cê, fe, fez o, o que? Hahahaha, ó, 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 ó. Ó. E, e, bebê, resolve alguma coisa? Se não resolve, vou fazer um negócio para você, ó. Quando você pega, bota aqui a melancia e toma uma dose. Você fica rico, bonito, namorador. Você fica tudo, quer provar para você ver como é que faz? Eu não queria não, mas eu vou, vou provar. Toma! Vou quebrar a melancia, peraí, peraí. Eu só posso beber com melancia, hein? Não, você bebe qualquer jeito. Ai! Eita, tá podre. E agora? Esqueça a melancia, vamos tomar, nós, vira, vira, vira. Vai, vai. Vai, vai. 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 E deixou rasgando. É porque não tem que... A próxima, a próxima. Vira, vira. Vai. 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 E o cara bebe até pelo nariz. Me dá essa gota para cá, me dá. Me dá. Tu não sabe beber não. Ei, pelo nariz, ó. Ei, ô, ô, ô. Irmão, mata-me todo. Errou, tu mata-me. Vai, não vou lá com a sua irmã agora. Beba o resto que eu vou lá cobrar o litro. Vai. É que eu vou lá cobrar. Dourinha, ô Dourinha. É o quê? Que atrevimento é esse teu aqui, hein? Podemos conversar dois minutinhos, Dourinha? Nem um segundo, eu não quero conversar com você. Tu sabe como é que vai ser minha conversa com o filho? Tu sabe como é que vai ser minha conversa com o filho? Vai, vai, vai. Deixa disso, Dourinha. Vamos conversar, Dourinha. Eu vou arrebentar, vai. Deixa isso, Dourinha. Dourinha. Dourinha, deixa disso. Eu pego um boi brabo, não pego tu, Dourinha. É, mas o avó que é brabo, você nunca pegou, não. Eu pego um boi brabo, não pego tu. Calma, Dourinha, eu já tenho um plano para nós. Que plano, enrolão? Que plano é que eu vou ter contigo depois do que tu me fizesse? Cabe o enrolão da peste? Eu pego um boi brabo, não pego tu. Mas eu, que diabo é isso? Me solta, Urubu do Caetano, pai. Me solta, Nourinho. Me solta, Nourinho. Que cabaré das gritaliadas da peste. É tu, Roxinho. Vai-te embora. Tu só se dá bem, meu irmão é mais genio disso. Oxe, cabaré da gota. Ei, 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 doidinho, doidinho. Bora lá na sua casa, eu vou cobrar o Luíte. Bora, 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 bora. Vamos lá para casa. Você vai, mas eu? E o mundo está rodando. Não está não, eu sei que eu vou lá. Cabreira! Vai, bora e bora! Eita, manda ver! Chegou, rapião! Vou jogar a terra até para fora. Eita, rodando o mundo. Ei! O que foi, cabreira? Ó, deixa eu falar um negócio. Se eu conseguir subir a escada, eu vou te falar um negócio. Fale daí mesmo, daí mesmo. Diga o que foi. Eu vim cobrar um litro de cana. Está aqui, está aqui. E quem foi que tomou essa cana? Quem tomou, eu estava no meio de um caminho. E seu irmão pegou e tomou meu litro de cana todinho. Eita! Eita! Foi o biato que tomou, foi? Foi biato não. Que biato diz que é padre, né? Foi o Pombalessa. Foi o Genildo, foi. Eu não acredito não que o Genildo entrou nessa agora não. O próprio. Meu Jesus, emprende no meu dia. Cabo não pode comer um pedacinho de rapadura em paz. Porque quando o satanás não vem, manda o secretário. O Genildo está bebo, é? Ele bebo, bebo. Ele está bebo e brabo. Você não tem ideia como ele é rápido. Olha, eu pensei que eu era brabo, mas ele é pior do que eu. E ele está bem pertinho aqui, olha. Olha, a melhor coisa que você faz, meu irmão, é pegar descendo. Pega descendo, pega descendo, pega descendo, você pega descendo. Deixa eu botar meu irmão para dentro. Chega, chega, chega. O que foi isso, Genildo? Não me empurre não. Venha para cá. O que foi isso? Não me empurre não. Genildo, você não tem vergonha na cara não, Genildo. Você é uma criança. Pai de família. Pai de família. Genildo, você toma colite sozinho, Genildo? Aqui quem manda é eu. Como é que é? Aqui quem manda é eu. Pelo amor de Deus, você não entra agora. Vê que todo mundo... Irmão! Pelo amor de Deus, o Genildo está bebo rodoso. Ele não dá culpa. Olha aqui. Ele me pegou aqui agora quase demais. Isso aí cara, irmão. Pai de família. Olha a situação de Genildo. Quem deu cachaça a tu pra eu ir dar parte pra tu. Ele chegou mais aquele vagabundo daquele cabeleira. Aquele cabeleira é os cento de idade assim, mano. Não pode nem ficar em pé. Bota o bichinho pra... Bota aquela raça sem vergonha que mandou tu beber. Não vale o nome dela não. E ele bate pra cima. Não fica um cringão. Não fica um gogó em rio, meu Deus não. Você não cresça um gogó em cima dele não. Eu não mandei ele não, morro. Passa pra dentro. E vai embaixo. E parece que ele está com a pôr mochira. É o tamanho do zóio dele, irmão. Vai entre pra dentro. E dá para o seu zóio, irmão. Vai ver ele, irmão. Aqui quem manda é eu. Meu irmão. Ele está em capa. Entre pra dentro, irmão. Entre pra dentro. Pelo amor de Deus. O que foi que deram a ele? Capeta, você não viu não. Capeta, vocês vão ver agora. Ô, eu deixo de dar uma caminha com a garcola. Deixa eu de dar uma caminha com a garcola. E essa casa vai ficar pequena pra nós três. Você tá começando, rapaz! Eu sou uma polícia! Pega! 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 Você tá encapetado, pelo amor de Deus! Você tá encapetado? Onde diabo já se viu tu nessa situação? Não quero eu, mas não, por causa de você! Por causa de mim? E o que foi que eu fiz com aquela raça de cobra? Diz o que foi que eu fiz? Agora mete galo e gogó pra cima, deu pra tu ver quem sou eu! Que até fatinha meteu! Tá desafiando eu? Você! Tô! Tô! Tá desafiando eu, desafio! Meu irmão, você tinha coragem de bater em mim, meu irmão! Tem coragem? Não tem! Fale! Fale! Fale mais alto que eu! Quem manda nessa casa aqui é eu! Fale! Fale! Diga alguma coisa! Diga! Diga! Socorro! Corro! Sai daqui sim, meu irmão! Eu não me apeteço! Eu não me apeteço! Eu não me apeteço! Diga! Corro! 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 Diga! Corro! Corro! Diga! Corro! 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 Ai, meu Deus! Ai, me apeteço! Corro! 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 Ai, meu Deus! Pelo amor de Deus! Ai! Oh, moleque, eu tô cachorro! Vem se embora, irmão! Me espera! Vamos buscar meus lanches! Pelo amor de Deus, lá vem ele, ele vem buscando um couro, irmão! Vem se embora, irmão! Pega a mala! Nós vai agora, gente! Ele tá encapetado, ele já pegou! Ai, meu pastor, toma essa maleta, eu não vou levando! E foi aquele desgramado! Corro, eu nunca, eu nunca me passei pra isso, corro! Quanto corro? E tem uma coisa que chegou, esse, esse, o agressivo! A minha maria, eu não sei o que que essa mulher entrou! Entrou alguma coisa nela! Entrou, entrou, atrás de dinheiro que eu conheço! E o bichinho trabalhou a semana todinha, juntou o dinheiro e veio trazer, E ela disse que é pouca! Ei, o dinheiro do cuento, dei tudo! Eu vim me humidar na casa desse... Ai, o... Corro, quando tu vai com essa maleta, velho, corro! Pra chamar o nome da cobra! É que ele disse que tem ainda umas coisas dela aí, ele mandou a maleta e eu vou levar pra trazer as coisas do bichinho! Ele já tá com agressividade, ele vai perder o restinho das coisas que ele tem! Essa maleta era do casamento de tia burrega, corro! Mas não tem problema, onde ela tiver, ela vai perdoar a gente! Mas tem que pegar os troços do bichinho, hein! A mulher do Zai Grande, você viu, velho, trouxe o dinheiro! Fazendo cisterna! Isso é com o meu dinheiro, corro! Fizeram uma cisterna nova, tá vendo aí? Fizeram iPad na casa que não tinham, você tá vendo? Tudo com o dinheiro de nós! Eu não tô dizendo à toa, corro! Bate nas portas antes de chegar! Que esse povo, tu não sabe esse povo grande, corro! Dona Janiele! Dona Janiele! Tu não desiste, nem com a mãe! Pelo amor de Deus! Tu tá desaparecendo! Ela botou o Genilde pra correr! Botou porque ele não puxou a pai! Entendeu? Viu que mãe dormiu uma noite na pocicla dos poicos, porque pai botou! Pai era um homem! Dona Janiele! Dona bichinha! Ela não vai atender não, porque ela é muito ignorante! Chama pelo nome dela! Como é o nome dela, corro? Dona Janiele! Janiele! Oxe, que mãe de dona! Ela seria a mãe minha pra eu tá chamando de dona! Agora tem uma coisa, o homem tem uma coisa, a macaca zoa hoje aqui, meu! Leva as coisinhas dos bichinhos de Genilde! A roupinha dele, que ele tem bem pouquinho! Que maleta tão feita! Corro! E se ela é de tia borrega, não se preocupe não! Pelo amor de Deus! Dona Janiele! O que é, hein? Daí, pra trás! Eu não quero vocês aqui não! Olha que mudança! Que mudança! Que mudança! Que mudança! Pelo amor de Deus! Para com esse cabaré na minha parte! Pelo amor de Deus! A baleta de borrega! Pelo amor de Deus! O que é que vocês dois quer aqui? Dois trepestas! E nós viemos pra conversar com a senhora, pra senhora conversar com o Genilde! Pelo amor de Deus! Corro! Eu não vou conversar com ninguém! Eita que menino bonito! É a cara de pai, não é Corro? É a mesma coisa que tá vendo o pai! Corro, tu tinha teu cabelo assim! Escorridinho assim, que nem um dia! Lerói! Também hoje só tá uma fuba! Ô cabelo feio! Se eu que vocês querem! Nós viemos aqui pra você ir lá em casa, pra conversar com o Genilde! Eu não vou conversar com o Genilde não! Porque eu só tô assim com o Genilde por causa de vocês dois! Por causa de mim! Não bota a culpa na gente! Não bota a culpa na gente não! Olha, e outra coisa! Ele disse que deixou uns troços, umas coisas aí! Deixou umas coisas aí, eu vou ajeitar! Tem duas cuecas dele, não era aquela de pai que tá aí! Um boné e uma roupa dele pra escola! Eu queria que você devolvesse! Eu trouxe a maleta pra levar! Eu toquei fogo nas roupas de Genilde! Tá até a cirula de pai! Mãe, Corro! Tá vindo, Corro! Uma coisa que era de estimação de papai! Que era duas cores! A mãe rasgou duas coquinas pra fazer a cueca! A cueca! E era de bolinha! Tinha uma parte da frente que era de bolinha! E outro lado! Pegue o dinheiro da pensão e compre! Pode comprar! Não, ninguém retiu de nada não! Pode comprar! Pois, se acalma! É muita alteração, não é, Corro? É tudo mal dessa maleta, Corro! Esqueça a maleta, pelo amor de Deus! Vocês só ficam andando atrás de Genilde! Porque vocês querem com medo do dinheiro da pensão que ele recebe! É o que ele recebe? Uma pensão! Que eu tava sabendo! Era só a força da família! E bloquearam! Porque ele não foi mais pra escola! Eu vou colocar ele na cadeia! Não coloque não! Vem cá! Deixa eu segurar o beijinho! Pode sumir da minha banca! Ó, deixa eu dizer só um negócio a você! Nunca pedi nada a você! Tudo que Genilde pede comigo eu tô! Você não pede não! Porque quem botou ele pra pedir é você! Viu? Viu? Vá lá em casa! Conversar com o beijinho! Só conversar com ele! Nós não quer levar nada! Eu vou! E leve o borrego! Leve o borrego também! Eu vou! Ele quer vir contar ele! Tu é tão feio que o menino quer chorar! Pelo amor de Deus! Chega o borrego! Chega o borrego! Chega o borrego! Vamos lá! Faça isso por nós! Quebrou tudo dentro de casa! Quebrou a cara minha! A cara de Corro! Eu vou! Agora o Genilde vai vir morar mais? Ele vem! Ele vem! Quer dizer que você não vai devolver as coisas dele mais não! Que coisa! Tocou fogo! Corrou na cueca de pai de duas cor! Corrou! E pra que eu tô? Eu fodeu! Só é uma mudista desgramada meu Deus! Bora minha filha! Meu simbora! Caramba meu filho! Meu irmão! Ele encapetou! Ele encapetou! Ele encapetou meu filho! Olha quando ele chegou de lá você não pegou o dinheiro pra ir comprar o leite! Ele chegou em casa encapetado! Eu tenho medo de fazer alguma coisa com essa criança! Mas é culpa de vocês dois! É não! Eu comendo um pedaço de rapadura desse tamanhinho! Eu engoli a rapadura! Deixa aquela rapadura todinha! Meu amor de Deus! Deixa de brigar! Vamos embora que na hora dessa você tá se lembrando de comida ainda! Vai vir marido! Olha o detalhe! Olha o detalhe! Vai na frente! Vai na frente! Olha como é que ele tá ali! Olha o detalhe! Olha o detalhe! Olha aí! Pelo amor de Deus! Vai resolver esse problema pra gente aí! Se levante daí! Você tá dando um de valentão! Se levante seu traste! Se levante! Levante! Melhor! Vai! Melhor! Melhor! Fica em pé! Calma! Fica em pé! Olhe pra mim! Olhe pra mim! Olhe pra mim! Não olhe não! Vai! Vai! Meu filho! Não olhe não! Não olhe essa cena não! Seu pai tá ridículo! Ave Maria! Ele tá ridículo! Ele tá ridículo! Só vê! Ele vai traumatizar o menino! Vai traste! Se ajeita! Vai! Se ajeita! Vai! Tá vendo aí! Tá vendo irmão! Na base da mulher como ele se ajeitou! Já amassou! Já irmão! Tu tá dando um de valentão aqui! Vamos meu filho! Vai pra dentro! É! É com você! Bora pra dentro! Bora meu filho! Vai pra casa! Ó o menino! Não deixa ele ver não! Tem cena não! É o bichinho! Vai! Você não vai beber isso aqui mais! Vai! Passa pra lá! Passa pra não quebrar na sua cabeça! Vamos tirar esse embacado! Vamos tirar esse neguinho que tá em cima de você! Use a sua boca! É! Qual que você gira aqui? Eu vou dar uma gira de pomba nele! Quando ele me editar! Passe pra dentro seu sapato! Vamos pra dentro! Eu trouxe uma coisinha meu filho! As coisinhas! Eu vou fazer uma cabeça de cara! Passa pra dentro pra não quebrar nas fontes! A cabeça de cara! Passe pra dentro! Vai, vai! Isso! Isso! Tá vendo aí? Ai! Mas que avessão! Pronto! Já apontei ele pra se deitar! Vamos embora pra casa! Muito obrigado! Olha só desculpa a gente! Qualquer coisa vamos atrás de vocês! Mas ele já tá deitadinho, tá? Graças a Deus! Sim, o dinheiro ele entregou a vocês! Entreguei, minha filha! Vou mandar mais depois! Leve, leve! É todo seu! Leve! Você não sabe o tamanho do favor que você fez pra nós! Ele agora não vai bater em vocês mais! Dê a benção, Titi! Deus te abençoe! A minha criança vai se dar dramatizada! Qualquer coisa pode ir atrás de vocês! Eu vou atrás de vocês! Que uma mulher resolve o problema do homem! Por que? O que deu cana esse? Foi aquele... Aquele gota serena, rapaz! Do... Que trabalha mais marabá! Chucar de peba! Foi mesmo ele! Porque aquele é... Chucain de peba! Aquilo é o desgramado! Encontrou o bichinho aí! O caba nojento da peste! Você viu o tamanho da vomitada que ele deu? Ele parece que comeram umas oito e melancia! Bora! Vamos descansar! Corró! Eu estou com pensamento em paz! Bora! Não faça isso! Graças a Deus que tudo acabou bem! Corró! Graças a Deus! Graças a Deus! A mulher dele veio! Ele dormiu! Corró! O que é? O ический! O uso está acordado, rorando, conversions! Corró! Pei adeiro! Corró! Corró! Ví? Pelo amor de Deus! Corró! Se vocês não vão para o bem, vão para o mal. Se eu soubesse que ela é assim, eu começo logo cedo. Fico aqui pensando, vendo o tempo passar, e fico aqui lembrando nós a conversar. Abri meu coração todinho pra você. Peço que você tome logo uma decisão, e venha tomar conta do meu coração. Que cansou de esperar e só quer perguntar. Ele pergunta cadê, aquele beijo que você nunca me deu. Aquele abraço que você me prometeu, aquele tempo que você pediu passou. Ele pergunta cadê, aquele beijo que você nunca me deu. Aquele abraço que você me prometeu.